Encontra a mão, encontra a mão, encontra a mão, assim ó, balança, olha a mão, venha na roda, Encontra a mão, encontra a mão, encontra a mão, encontra a mão, venha na roda, Encontra a mão, 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 en A nossa, a nossa circular, ela é pra todos, qualquer dinheir, qualquer coisa social, não precisa de hologramia, é pra envolver a todos. Dá uma dar de força! A nossa, a nossa. A nossa, a nossa. A nossa, a nossa. Deu um abraço, a nossa. Deu um abraço, a nossa. Deu um abraço, a nossa. Diz, oh, é pra envolver a todos. Diz, oh, é pra envolver a todos. Não tem que 때�ar, e depois se sentar um abraço, não precisa de seus Сер降os. Vamos, vamos! Vamos aqui, vamos. Vamos. Vamos! A chuva! A chuva chegou quando a chuva veio... Vai! A chuva chegou quando a chuva veio... Aprende! Aprende!